Está na página do GE.globo que o Conselho de Ética da Confederação Brasileira de Futebol afastou por 30 dias o presidente Rogério Caboclo para que ele se defenda, para que investigações sejam feitas da acusação de assédio que o presidente foi acusado de assédio. O Guilherme Pereira está ao vivo conosco lá em Porto Alegre, o Brasil se preparando para viajar para Assunção e evidentemente já deve ter, não sei como é que está, de declaração de repercussão dessa notícia, Guilherme. Rogério Caboclo, 30 dias afastado da presidência da CBF. É isso, Kleber. Rogério Caboclo não é mais o presidente da CBF. A informação foi confirmada pelos nossos repórteres Rafael Zarco, Martim Fernandes e Gabriela Moreira. Foi uma decisão do Conselho de Ética da entidade depois que o GE.globo revelou que ele sofreu uma acusação de assédio sexual por parte de uma funcionária da CBF. Como você disse, Kleber, a gente está aqui em frente ao hotel aguardando o retorno da seleção brasileira. Enquanto essa decisão era tomada, a seleção estava treinando no CT do Internacional. Seleção brasileira que estava rompida com agora a ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo. A decisão dos jogadores de questionar a realização da Copa América no Brasil durante a pandemia fez parte de toda essa pressão em cima do Caboclo. Daqui a pouquinho a delegação vai chegar. Com certeza essa notícia vai ter impacto nos jogadores que se preparam para o jogo de terça-feira contra o Paraguai pelas eliminatórias com a promessa de, depois do jogo, dizer se a seleção brasileira vai ou não participar da Copa América. Rogério Caboclo, Kleber, nega todas as acusações. Quem assume a presidência é Antônio Carlos Nunes durante o afastamento de Rogério Caboclo, como você disse, 30 dias, Kleber. Valeu, Guilherme, que é o vice-presidente mais velho e é pelo estatuto da CBF quem assume a presidência da CBF.